A gente está aqui na Avenida País de Barros, onde fica localizada a W Show Decorações. Essa loja já anunciou no Shop Tour e como você que assiste o Shop Tour sempre sabe, o Shop Tour presta um serviço em que são colocadas faixas nas lojas que fazem promoção com o Shop Tour, as faixas padronizadas com a marca Shop Tour. Essa loja, W Show Decorações, mantém essa placa como fazendo promoção do Shop Tour, sendo que a loja não anuncia mais o Shop Tour. Então isso é um alerta para você, consumidor que está em casa, prestar bem atenção quando você estiver vendo uma faixa que tenha o logo, essa faixa tem que ter o logo do Shop Tour para você não ser enganado, tá certo? Essa loja, W Show Decorações, o pessoal está até tentando tirar a placa ali, não faz mais promoção com o Shop Tour, por isso não tem o direito de divulgar uma promoção. Isso é uma promoção mentirosa, tá certo? Não se engane, preste bem atenção, o Shop Tour é autêntico.